O que os tucanos não dizem aqui é o que aconteceu em Minas. Minas Gerais caiu, teve queda de 1,2% do PIB do trimestre, menos 1,2%. Foi o estado onde nós tivemos um PIBinho, o menor PIB foi de Minas Gerais. O PIBinho de Minas foi menos 1,2% no trimestre, o que coloca as dificuldades de Minas. Mas caiu por quê? Caíram os preços das commodities, do minério, de energia, e quando isso acontece cai o PIB. Então, o PIB da China se transformou de novo no PIB da Somália, menos 1,2%. Foi o pior PIB do Brasil, foi o PIB de Minas Gerais. O PIBinho do Anastasia e do Aécio Neves, que estavam reclamando que o PIB no Brasil foi baixo. Mas Minas ajudou, André Quintão, a descer o PIB do Brasil, puxou para baixo, menos 1,2%. Minas Gerais teve, por uma política econômica incorreta do governo do estado, e essa política econômica tem levado Minas a ter cada vez um PIB menor, um PIBinho, que eu estou chamando de PIBinho do Aécio, de menos 1,2% nesse trimestre, que mostra que Minas está no caminho errado e puxando para baixo o PIB brasileiro. Foi a consequência que nós vimos agora na publicação de todo o PIB. E nós vimos o senador Aécio Neves, com a cara que Deus lhe deu, lhe deu ir na televisão e dizer por vários dias que a economia brasileira vai mal. Mas o PIBinho do Aécio, esse é mesmo pequenininho. Muito obrigado. 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 Obrigado.